Além de serem dois grandes youtubers brasileiros de muito sucesso, Renato Garcia e Rezende são jovens visionários que conquistaram verdadeiras fortunas. Mas você já parou pra pensar qual deles vive uma vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada de Renato Garcia vs Rezende. Bora pro fight! Mas antes de começar eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários hashtag inscritosabetudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Primeiro round Imóveis de luxo Os dois maiores youtubers naturais de Londrina, do Paraná, Renato Garcia e Rezende, usufruem de propriedades bastante luxuosas. Mas qual deles tem um portfólio imobiliário mais caro? Garcia, por exemplo, vive muito bem em uma mansão que divide com seus amigos. Trata-se de um imóvel de três andares com uma arquitetura bastante moderna sendo repleta de janelões de vidros do chão ao teto. A propriedade foi construída em uma área de extenso comprimento, mas o lote ocupa uma gigante área de 9 mil metros quadrados que ainda passará por reformas e que será utilizado para a produção de vários vídeos. A beleza da casa se dá principalmente pelo deck da área externa, que é contornado por uma piscina em formato DL, que tem borda infinita, onde é possível apreciar a bela vista para o lago. A área gourmet fica logo ao lado, onde são feitos os churrascos e festas, com direito até uma piscina spa com hidromassagem e vista para todo o lago, sem contar o teto, que pode ser aberto para melhor ventilação. São dois quartos no segundo pavimento e quatro quartos no último andar, sendo um deles a suíte Master, onde dorme Renato Garcia, com direito a um enorme closet na cor preta, iluminado com luzes de LED e uma sala de banho realmente luxuosa, todo revestido em mármore, com direito a banheira de hidromassagem para o youtuber relaxar. A mansão ainda está sendo reformada, mas está bem clara a função de cada cômodo, tendo uma sala de reunião e de edição, uma cozinha com vista panorâmica, sala de cinema e sala de jogos. E para quem não sabe, o também youtuber Rezende já passou uma temporada gravando vídeos nessa mesma propriedade, mostrando detalhes da antiga decoração do imóvel. E apesar de não se saber ao certo o valor desse luxuoso imóvel, atualmente Rezende chegou a dizer que a mansão de Renato Garcia era avaliada há três anos em cerca de 15 milhões de reais. Mas o que tudo indica, ele divide o aluguel com os seus amigos, valor que também não deve ser nada barato. Além dessa propriedade, o youtuber também aluga um imóvel para se divertir nos finais de semana, a sua famosa Casa do Lago, localizada em Porto Rico, no estado do Paraná. A casa possui uma bela área externa para reunir a turma e dar boas festas, contando com uma grande piscina para se divertir nos dias mais quentes, além de ter uma churrasqueira. A propriedade foi adquirida já toda amobiliada, sendo a cozinha bem equipada, a sala com o pé direito duplo e com um confortável sofá, além de ter uma outra sala de TV mais íntima. No total, existem seis quartos no imóvel para acomodar toda a turma de Renato, sendo quatro suítes no primeiro piso e duas mais espaçosas no segundo andar. E não há informações quanto o youtuber paga para poder usufruir dessa casa, mas provavelmente ele desembolsa uma boa grana. Enquanto isso, Rezende adquiriu recentemente uma luxuosa mansão em Londrina, sua cidade natal, local que também serve de cenário para os vídeos que ele grava com os seus amigos. A propriedade é realmente gigante, começando pela sala principal, que tem pé direito duplo e possui piso revestido em madeira, trazendo mais aconchego ao ambiente. Toda parte da casa há grandes janelões de vidro, o que dá um belo visual para a área externa do imóvel. No primeiro pavimento, existem três espaçosas suítes, onde Rezende pode acomodar os seus amigos. E o segundo andar possui também três quartos, sendo que um deles servirá para uma futura sala de computadores e jogos. Nas redes sociais, Pedro mostrou como ficou a reforma do seu quarto, uma gigante suíte que ficou com a decoração moderna, além de ter closet, onde ele guarda seus looks, e também uma sala de banho, com banheira de hidromassagem. E pela grande varanda da suíte, principal dá para enxergar a área da piscina e o campo de futebol. Uma bela paisagem. Na parte gourmet da casa, Rezende conta com um amplo espaço onde ele pode fazer churrascos, local que é conectado com a cozinha americana, que tem um design super moderno e clean. Na área externa da mansão, além da bela piscina, onde o youtuber curte com os amigos os dias mais quentes, além de ser um local de brincadeiras e desafios, há bastante espaço livre com chão gramado. Sem contar que, como Pedro ama jogar bola, o imóvel conta com um grande campo de futebol. E de acordo com algumas fontes, casa de Rezende é avaliada em 4 milhões de reais. O youtuber também já investiu em uma bela mansão nas terras encantadas da Disney, em Orlando, na Flórida e Estados Unidos. A casa foi reformada e decorada para ficar mais moderna e atualizada. A sala, por exemplo, é bastante ampla e possui uma paleta de cores neutras, contando com sofás reclináveis em couro preto, além de ter uma lareira para os dias mais frios. E o conceito de integração típico das residências americanas se faz presente neste imóvel. Tendo a cozinha logo ao lado, os revestimentos e acabamentos são bastante novos, além dos eletrodomésticos de última linha. Logo ao lado da cozinha, encontra-se a sala de jantar, onde é possível reunir para uma refeição até 10 pessoas. E os ornamentos, como quadros, arranjo de flores e lustres, fazem toda a diferença no ambiente. Na propriedade de Rezende, o ambiente que realmente impressiona é a sala de jogos, toda decorada com a temática do Minecraft. É nesse espaço que o youtuber pode se divertir jogando pôquer, ou então duelar partidas de pebolim, jogar com os amigos na mesa de sinuca, e quem sabe, jogar Playstation no confortável sofá deste game room. Como um cara bastante comprometido com o trabalho, Pedro também montou uma grande sala com a temática do YouTube, onde pode reunir os integrantes de sua agência. A autor da mansão conta com seis quartos decorados de forma bastante lúdica e criativa, tendo cada um deles um cenário diferente. Existe, por exemplo, o quarto Floresta, o qual possui uma paleta de cores com destaque para o verde, onde os adornos remetem a uma selva. Outro deles foi decorado com o Mickey, algo bastante comum nas propriedades localizadas próximas aos parques da Disney. A casa possui também um aposento com a temática dos Simpsons, tendo muitos elementos decorativos que lembram essa cômica e famosa animação. Para acomodar dois convidados solteiros, o imóvel possui um quarto da Barbie, com duas camas de solteiro, local todo pintado em rosa. Já um quarto que realmente surpreende é o do Harry Potter, que proporciona uma verdadeira imersão no mundo fantástico da obra. Tudo na decoração remete ao filme e ao livro, sendo o cômodo dos sonhos para quem é fã do bruxo. E por último está o quarto dos reis, um grande aposento com uma pegada clássica relembrando um palácio de luxo. Já a área externa da casa manteve a estética padrão das casas dos Estados Unidos, tendo uma piscina com hidromassagem. Para a resenha de comprar essa casa significa a conquista de um sonho. De fato, ter um imóvel desses não é para qualquer um, já que uma mansão dessas pode custar bons milhões de reais. E por Renato Garcia alugar as propriedades e dividir com seus amigos, enquanto o Rezende realmente compra os imóveis. Quem ganha esse primeiro round é Rezende. Segundo round. Presentes caros. Tanto o youtuber Rezende quanto o Renato Garcia são jovens que gostam de agradar quem amam. E por isso eles estão sempre comprando presentes para os seus familiares. Rezende já presenteou, por exemplo, seu irmão com uma citroën cactus. Mais completo carro que, na versão mais recente, pode custar por volta de 120 mil reais. Pedro também já emocionou seu pai com uma BMW 320i, modelo de 2021, um sedã requintado de visual imponente, que vale cerca de 245 mil reais. E é claro que a sua mãe não ficou de fora. A Monarca ganhou um Jaguar E-Pace, um SUV compacto que combina estilo, conforto e sofisticação, podendo chegar a custar, dependendo da versão do veículo, até 300 mil reais. Renato Garcia também já gastou bastante dinheiro para mimar a sua família. Ele já presenteou sua mãe, por exemplo, com um Land Rover Evoque SUV luxuoso, que pode ter custado por volta de 150 mil reais. Já para surpreender o seu pai, ele comprou um Camaro SS de motor V8, veículo veloz com design ousado, capaz de chegar a 100 km por hora em 4,2 segundos. E para adquirir um desses, é preciso investir aproximadamente 180 mil reais. Além de presentear com carros, Renato também já alugou uma casa luxuosa para seus pais viverem. A casa de sete quartos é bastante espaçosa e toda climatizada, tendo uma cozinha americana integrada à sala de jantar, uma sala de estar e uma confortável sala de cinema. Como se não bastasse o presente, o youtuber também prestou seu cartão de crédito para mobiliar toda a casa, deixando sua mãe muito feliz com os novos móveis. A decoração escolhida foi de muito bom gosto, seguindo o estilo clean. E somente para realizar essas compras, Renato desembolsou impressionantes 100 mil reais. E levando em consideração a soma dos valores dos presentes, quem provavelmente gastou mais dinheiro para mimar sua família, foi o Rezende. Ponto para ele. Terceiro round. Carrões de luxo. Não é novidade para ninguém que os dois dos maiores youtubers de Londrina gostam bastante de fazer conteúdo, compartilhando com seus fãs suas aquisições automotivas, mas qual deles será que investe mais em carros de luxo? Já passaram pela garagem de Renato Garcia vários modelos diferentes, tendo realmente um histórico de veículos impressionantes. Entre eles estão um Mitsubishi L200 Triton, caminhonete robusta que vale por volta de 100 mil reais, um Ford Maverick 74, qual usa para o seu quadro caçadores de lenda, carro de motor V8 e direção hidráulica, sendo que um modelo desse pode ultrapassar facilmente os 130 mil reais. O Nissan 350Z, carro imponente que chama atenção por onde passa, que dependendo do ano, custa por volta de 150 mil reais. Já pertenceu ao influenciador também um Camaro Amarelo, um carro que era seu maior sonho de consumo, modelo que pode ser encontrado à venda por cerca de 160 mil reais. O Nissan GT-R R35 de 2010, com potência de mais de 710 cavalos, automóvel com design surpreendente, que até deixou o Renato sem palavras, e pode ser que ele tenha pago por volta de 1 milhão de reais. E sua mais nova aquisição, um Porsche 911 Carreira S 0km, o qual pode chegar a custar até 1.3 milhão de reais. Enquanto isso, o Resente também investe pesado em seus transportes. Em 2017, por exemplo, ele adquiriu um Audi TTS novinho, modelo 2018, veículo que custava na época por volta de 330 mil reais. Outro carrão que já pertenceu a Pedro, é um Porsche Carreira 911 de 2020, máquina que alcança os 293 km por hora, e que custou para o youtuber, algo em torno de 720 mil reais. Resente gosta tanto do carro Audi R8, que já teve dois modelos diferentes desse esportivo. Um deles foi a versão Spyder, de 2015, automóvel que, de acordo com a tabela FIP, vale hoje cerca de 775 mil reais. E a sua mais recente aquisição, foi um R8 modelo 2021, carrão de motor V10, que vale por volta de 1.2 milhão de reais. Porém, algo que chateou o empresário com o seu novo carro, é que alguém acabou amassando a sua porta. Já um super esportivo de luxo, que esteve na garagem de Resente, é uma McLaren 540C, veículo bastante exclusivo, que custa cerca de 1.5 milhão de reais. Não, é para qualquer um, não é mesmo? E levando em consideração que o Renato Garcia, tem mais de um carro em sua garagem, enquanto o Resente costuma ficar com um só automóvel, vendendo o seu antigo antes de adquirir um novo, quem ganha este round é Garcia. Ponto para ele. Quarto round. De negócios. Tanto o Resente quanto o Renato Garcia, são jovens que sabem bem como aproveitar suas audiências, e assim multiplicar suas fortunas. Então, neste round, só vamos avaliar os investimentos dos dois, além do YouTube. No Instagram, por exemplo, o Resente também pode ganhar dinheiro fazendo publicidade, afinal, ele possui mais de 10 milhões de seguidores na rede. Por lá, ele já fez publiposts para lojas iPlace, bebidas Bank Energy, lojas Renner, biscoitos Sucrilhos, cosméticos Boticário, entre outros. Além disso, Pedro Afonso também obteve altos ganhos com o lançamento de quatro livros e a realização de três peças de teatro pelas principais cidades do país. Com sua agência, DR, que cuida de influenciadores e conecta marcas, o empresário também tem ótimos resultados, a exemplo das empresas com a qual seu time já trabalhou. Sem contar que Resente também possui uma loja online com produtos que levam o seu nome, a ADR Store. Em entrevista a podcasts, o jovem contou que tem outros empreendimentos fora das redes, como no ramo imobiliário, ou seja, ele sabe bem como investir e diversificar sua renda. Renato Garcia, por sua vez, também possui sua própria loja online, que disponibiliza aos seus fãs diferentes roupas e acessórios estampados com a sua marca. No site, ele vende camisas, moletons, bonés, tênis, quadros para a parede, entre muitos outros produtos. Para se ter uma ideia de sucesso desse empreendimento, apenas o Instagram da loja conta com mais de 670 mil seguidores. Sem contar que o jovem possui, coleciona milhões de seguidores em diferentes redes sociais, onde ele pode tanto fazer publicidade para empresas, quanto divulgar sua própria marca. No TikTok, por exemplo, ele possui cerca de 1.7 milhão de fãs, no Facebook, 2 milhões, e no Instagram, com incríveis 8 milhões de pessoas. Além disso, o Renato possui jogos para celulares, como o Hero Survival, e outro denominado Caçadores de Lenda para Celulares, disponível para download no Google Play e na Apple Store. O preço para adquirir o último app é de 7 reais com 50 centavos, e atualmente existe mais de 6 mil downloads, ou seja, o youtuber ganha um bom dinheiro com o jogo. E levando em conta que Resende possui um portfólio de rendimentos e negócios mais diversificado, quem ganha esse round é ele. Ponto para Resende Evil. Quinto round. De fortuna. Renato Garcia e Resende são dois youtubers que estão há mais de 10 anos trabalhando na internet, mas a pergunta é, qual deles é o mais rico? Em seu canal principal, denominado Resende Evil, o fenômeno alcança quase 30 milhões de inscritos, e já fez ao todo aproximadamente 12 bilhões de visualizações. E apenas com o AdSense, a estimativa é que o youtuber faturou mais de 30 milhões de reais. Para se ter uma ideia levando em conta que o canal do YouTube já chegou a alcançar 200 milhões de visualizações em um só mês, é bem provável que Resende já tenha faturado 1 milhão de reais mensalmente. Isso sem contar as publicidades que ele faz em seus vídeos. Exemplo de ações de marketing que ele já fez foi sua série de desafios usando a Moeba, tendo ganho muito dinheiro com a divulgação dessa marca de geleca. Enquanto isso, Renato Garcia possui em seu canal 24 milhões de inscritos, tendo até mesmo um vídeo que já alcançou os surpreendentes 45 milhões de visualizações. Em um só mês, Renato já chegou a bater mais de 200 milhões de visualizações, podendo também ter ganhado apenas com o AdSense 1 milhão de reais mensal. Isso sem contar o dinheiro que faz com propagandas pagas dentro dos vídeos, como para sites de apostas virtuais, entre outros. Ao longo de sua carreira como youtuber, ele fez mais de 6 bilhões de visualizações no total. E sabendo que Resende possui o dobro de visualizações de Renato Garcia, e que ele também tem mais fontes de renda fora do youtube do que o seu oponente, quem leva esse round de mais afortunado é o Resende. No final dessa luta, temos 4 pontos para ele contra 1 ponto para Renato Garcia, sendo o Resende o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo. E aí, Tchau.